Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Gente, eu vou estar cantando pra vocês a música Obrigado Mãe, tá? Eu acho ela muito linda e eu vou estar cantando pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime e tão especial. Não importa como ela é e nem importa de onde vem. Não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de Niná. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar. Te deita no colo e te ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe. Vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe. Por ter me dado a vida. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de Niná. Mãe é aquela que adota, que chama de filha, que pega na mão e te ensina a andar. Te deita no colo e te ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe. Vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe. Por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe. Por ter me dado a vida.